Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Plenário vai analisar três itens na trigésima terceira sessão ordinária. Vereadores aprovam doze requerimentos de informações oficiais. E o vereador Nelsinho Bombeiro é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 20 de outubro de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos. E boa tarde a vocês que sempre nos acompanham. E os vereadores de Arasatuba voltam a se reunir na próxima segunda-feira, às sete da noite, para analisar e votar três matérias que estão na pauta da trigésima terceira sessão ordinária do ano. Após ser discutido na vigésima sessão ordinária e adiado por seis sessões, volta para a votação o projeto de lei de autoria do vereador Gilberto Batata Mantovani, que modifica a lei de parcelamento do solo no município. Conforme a proposta, a Prefeitura deverá encaminhar os projetos que alteram a linha perimetral urbana ou declaram áreas de expansão urbana para análise preliminar da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana e Rural antes de enviá-los para o Poder Legislativo. O vereador Nelsinho Bombeiro assina a moção de apoio para que sejam feitos esforços a fim de viabilizar a compra de mais um aparelho de radioterapia para a Santa Casa de Arasatuba. Outro item que consta na pauta é o projeto de lei do Executivo, que denomina Samir na Metala Rezeque, o prolongamento da avenida projetada Juscelino Kubitschek a partir da via na Metala Rezeque. E na fase do pequeno expediente, a tribuna ficará à disposição dos vereadores Dr. Jaime, João Moreira, Lucas Anata e Luiz Boato. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook, disponíveis no site www.aracatuba.sp.leg.br. Se preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. E o Plenário de Arasatuba aprovou por unanimidade 12 requerimentos de informações oficiais nesta semana. Saúde e educação foram os temas predominantes nos questionamentos ao Executivo. Três solicitações apresentadas pelo vereador Arlindo Araújo tratam de cirurgias. O parlamentar questiona a Prefeitura sobre o número de cirurgias de reconstrução mamária realizadas pelo SUS na cidade. Também sobre a quantidade de pedidos de cirurgias nas diversas especialidades médicas encaminhados à Prefeitura. E ainda sobre a fila de espera para a realização de cirurgias de reversão de colostomia. O autor dos pedidos, vereador Arlindo Araújo, reclamou dos problemas na saúde municipal. E eu tenho recebido reclamações constantes dos mais variados problemas com relação à saúde no município. Mas um município que nem o nosso, vivencia problemas na saúde absurdos. Recentemente morreu uma pessoa em Arasatuba por falta de diagnóstico de apendicite. Aí entra em questão a qualidade e a capacidade do médico. Com relação às cirurgias, eu estou acompanhando o caso de uma pessoa que precisa fazer a cirurgia de reversão da colostomia. Ela já teve eventração. O que é isso aí? Sair os intestinos para fora pela cirurgia. E agora ela precisa ser avaliada por um cirurgião para poder fazer essa reversão. E a alegação que a Secretaria da Saúde dá é de que ela já passou o caso para a Santa Casa. Que a Santa Casa já sabe do caso. Que já está lá esperando. A pessoa foi na Santa Casa, a Santa Casa falou, eu não sei de nada. Ninguém mandou e-mail nenhum, ninguém mandou nada para cá. É flagrante a bagunça. Uma irmã do paciente foi, tanto na Secretaria da Saúde, quanto na Santa Casa para saber dessas informações. E ninguém sabe explicar. E a pessoa está lá precisando fazer a reversão da cirurgia. A minha assessora ligou dois dias seguidos nesse centro de regulação e ninguém atende o telefone. Não atendeu. Esse familiar estava lá, inclusive, coincidentemente, e via o telefone tocando, 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 e ninguém atendia o telefone. Líder do prefeito na Câmara, o vereador doutor Jaime, também discutiu a solicitação. O orçamento para a saúde deve ser investido no município ou do município dentro de determinado percentual. A União contribui com a parte, deveria com a parte maior. Quando falta lá a verba, eles não complementam. O Estado, a mesma coisa. O Departamento Estadual está com um problema sério de atuação aqui na nossa área, na nossa área específica, que precisa ser resolvido. Os recursos precisam vir. A Santa Casa está em estado de falência há tantos anos. E é daqui também na Prefeitura que tem surgido as formas e as maneiras de viabilizar o andamento melhor. E já atinge perto de 30% do orçamento. A Prefeitura está obrigada legalmente a aplicar 15% dos valores arrecadados. Está chegando próximo a 30%. Claro que isso está impactando outros serviços, como por exemplo o de endemias. A saúde primária é lá que prioritariamente a Prefeitura tem que investir esses 15%. É lá para prevenir. Média e alta complexidade é do Estado. O vereador Arlindo Araújo também teve aprovados outros dois requerimentos sobre as obras de restauração do Centro Cultural Ferroviário e sobre a reintegração de imóvel localizado na Avenida Arthur Ferreira da Costa, onde funcionou um posto de combustíveis. Outro requerimento relacionado à saúde diz respeito à lista de espera para a realização de exames de mamografia e a quantidade de mulheres araçatubenses diagnosticadas com câncer de mama no sistema público de saúde. Quem fez essas perguntas foi o vereador Luiz Boato, que apresentou mais três pedidos sobre a revisão do plano diretor de Araçatuba, o atendimento psicossocial a mulheres vítimas de violência doméstica e a lista de espera para turmas de berçários na rede municipal de ensino. O vereador Wesley da Dialogue também perguntou sobre vagas em berçário nas EMEBs dos bairros Águas Claras e Verde Parque. O parlamentar questionou o déficit de vagas para as crianças. Nós apresentamos este requerimento primeiro para saber a realidade do déficit de vagas em berçário ali nas EMEBs José Caserta e Lourdes Regina, que atende o Verde Parque, Águas Claras e os bairros ali do entorno. A gente sabe da importância que tem desde a primeira infância a criança, o bebê, receber o tratamento adequado e muitas das famílias que a gente tem atendido ali daqueles dois bairros frequentemente relatam a dificuldade de conseguirem vagas em berçário para os seus filhos. Pais e mães que muitas vezes tiveram que optar por ficar em casa para cuidar dos filhos e perder, por exemplo, o seu emprego ou oportunidade de deixar o seu filho na escola por conta da falta de vaga. Por isso, nós temos a EMEB Antônio José Caserta, que foi entregue recentemente à população e está operando, mas também em visita à escola. Nós soubemos que algumas das salas ainda não estão sendo utilizadas porque falta profissional, principalmente no berçário, para atender as crianças. O plenário aprovou ainda mais dois requerimentos. Um deles, de autoria do vereador João Moreira, questiona a compra de emulsão asfáltica para reparos nas vias públicas. E o outro requerimento proposto pelo vereador Nelsinho Bombeiro trata do cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. E o vereador Nelsinho Bombeiro participa da entrevista desta edição. Confira agora com o repórter Carlos De Marque. Agora no Rádio Câmara, entrevista. Boa tarde, vereador Nelsinho Bombeiro. Seja bem-vindo ao Rádio Câmara Online. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Márcio Paiola. Vereador, a comissão especial que buscou soluções para o aumento excessivo de algas no rio Tietê terminou as atividades e elaborou um relatório final. O objetivo original dessa comissão foi alcançado? Olha, parcialmente sim. Porque existia indícios de que essas algas poderiam serem reaproveitadas para nutrição animal. E depois foi feito um estudo em parceria com uma entidade privada aqui de Arasatuba e acabou descartando essa possibilidade. E também existia muitos comentários de porquê de não utilizar um equipamento para triturar essas algas para que elas fossem depositadas no fundo do rio. E aí nós verificamos que se fosse feito isso, nós poderíamos ter aí uma poluição da água muito grande e vir a matar uma grande quantidade de peixes. Então, assim, esses estudos eu entendo que foi um objetivo alcançado porque surgiam apenas especulações. E nós fomos a fundo para poder realmente não deixar que essas especulações causassem danos ao meio ambiente. E ocorreram reuniões com órgãos técnicos ambientais durante os trabalhos da comissão, vereador Nelsinho? Sim. Nós iniciamos esse trabalho conversando com o secretário municipal de meio ambiente. Depois nós tivemos também reuniões com professores do Unisalesiano, com engenheiros agrônomos, nutrólogo, biólogo. Depois também tivemos reuniões com a CETESB aqui em Arasatuba. Depois nós tivemos contato com o departamento hidroviário do estado, secretaria estadual de meio ambiente. Então, todos os órgãos competentes foram contactados, inclusive ONGs que trabalham com essa defesa do rio Tietê já há mais de 30 anos. Bom, Arasatuba inaugurou recentemente na zona oeste da cidade a pista de Willing e Arrancada. O que é esse novo equipamento e para que serve, vereador? Olha, Carlos, eu sou um defensor da mobilidade urbana. E o entendimento desta pista, primeiramente, é retirar os jovens que fazem manobras arriscadas dentro da área urbana do município, que eles tivessem um local para praticar o seu esporte. Nós também não tínhamos aqui em Arasatuba um local para as pessoas que são adeptas ao esporte daqueles carrinhos automotores de gasolina, bateria. Não tínhamos, agora vai ter, com a chegada dessa pista. Nós temos atletas profissionais a nível de campeão brasileiro em Arasatuba, de arrancadas de carro. Então, essa pista, ela ainda não é uma pista oficial para arrancada. Porém, ela serve para que o piloto faça os seus testes, possa deixar o seu carro preparado e representar a nossa cidade em grandes eventos aí de nível estadual, nível regional e até nível brasileiro. Ok, para encerrarmos, então, a entrevista, vamos falar um pouco sobre sua visita ao setor de Oncologia da Santa Casa. Quais as necessidades existentes, vereador? Olha, é muito preocupante, Carlos, porque a demanda está aumentando a cada dia do setor de Oncologia. O nosso hospital, ele é um hospital, hoje, de referência. Então, nós atendemos aí 42 municípios. Então, uma demanda muito grande. O aparelho de radiologia que nós temos aqui, né, para fazer essa radioterapia, ele é muito antigo. Ele tenta, pelo menos, fazer oito exames desse diariamente. Porém, principalmente agora, com esse aumento de temperatura, isso reflete na rede elétrica de energia que envolve ali o hospital e acaba também atingindo o aparelho que, durante os exames, ele acaba desligando. E aí, isso tem ocasionado um atraso muito grande e isso vem aumentando a fila. Então, nós fomos lá conhecer realmente de perto, fomos atrás de saber a especificação de um aparelho que realmente é necessário para o município. Então, nós estaremos aí intermediando. Inclusive, foi feita a leitura, na última segunda-feira, de uma moção apresentada por mim, para que os vereadores dos 42 municípios apoiem a Santa Casa de Aracatuba. Essa moção também vai ser lida, né, a pedido do nosso gabinete, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados Federais, na Câmara dos Deputados Estaduais. Então, nós estaremos aí buscando forças, porque um aparelho desse custa em torno de nove milhões de reais, né, o que foi orçado. Nove milhões de reais, às vezes, quando você fala para um único município que é Aracatuba, às vezes um secretário ou o ministro da saúde que seja, ele fala, pô, vamos enviar nove milhões lá para Aracatuba. Só que assim, não é só Aracatuba. Nós atendemos os 42 municípios. Então, se você fatiar esses nove milhões por 42 municípios, não significa nada. Para começar uma vida, não tem preço que pague. Mas para que eles não utilizem de argumento que nove milhões é muito dinheiro para enviar para a nossa Santa Casa, nós estaremos aí fazendo essa moção de apoio, que será votado na próxima semana, para que os 42 municípios nos ajudem. Ok, então, vereador Nelsinho Bombeiro, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez a você, ao Paiola e à TV Câmara pela oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Rádio Câmara Online E o Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos DeMarc e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Arassatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Boa tarde a todos, um ótimo final de semana e até o próximo programa.